O que é o Senhor? Seja bem-vindo em nosso meio, diga pra ele Diga pra ele, seja bem-vindo aqui no nosso meio Vem, vem Senhor Vem Senhor Inunda minha vida Vem, vem Senhor Vem, vem Senhor Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo Oh Deus, estás aqui neste lugar Oh Senhor, vem Senhor Vamos declarar a bênção Vem, vem Senhor Vem Senhor Inunda minha vida Vem, vem Senhor Vem, vem Senhor Inunda minha vida Eu preciso mais de Ti Se o Senhor Se o Senhor não for comigo Vem, vem Senhor Vem Senhor Inunda minha vida Vem, vem Senhor 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 Inunda minha vida Vem Senhor Vem Senhor Vem, vem Senhor Vem, vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Inundar minha vida Vem, oh, vem, Senhor Neste lugar Tu és bem-vindo Vem nos ajudar Oh, vem, Senhor Neste lugar Tu és bem-vindo Vem nos ajudar Oh, vem, Senhor Neste lugar Tu és bem-vindo Vem nos ajudar Senhor, seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo, Pai Meu coração, nosso coração é teu Levante suas mãos pra cima 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 Porque o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui Que nesse momento você venha olhar para os céus e dizer Vem, Senhor Vem, Senhor Vem me encher Oh, Deus Vem me encher com Sua graça Oh, Deus Vem me envolver com Seu Espírito Oh, Deus Oh, Deus Vem aqui neste lugar Eu te convido a declarar Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Você vai pedir mais uma coisa Minha vida vem Vem, Senhor Vem, Senhor Me luta Está aqui Minha vida vem Vem, Senhor Vem, Senhor. Vem, Senhor. Inunda minha vida. Vem. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Inunda minha vida. Vem. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Inunda minha vida. Vem. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem a nosso encontro nesse momento. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Inunda minha vida. Oh, Deus. Oh, Deus. Tu és lindo. Tu és lindo. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso. Nesse momento, você vai segurar na mão do seu irmão. Segura na mão dele. Segurem na mão do seu irmão. Não pare de tocar. Não pare. Se para, namaracha. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Nesse momento, eu irei repetir o começo desse... Que você venha sentir a presença do Espírito Santo de Deus, que Ele está sobre nós. Oh, Deus. Eu preciso de Ti, Deus. Eu preciso de Ti. Eu preciso mais de Ti, Deus. Eu preciso mais de Ti, Deus. Eu preciso mais de Ti, Deus. Há um lugar secreto para nós. Há um lugar secreto para nós. Declare, 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 declare. Eu me rendo aos Teus pés. E de todo coração te peço, reina em mim. O Seu altar. O Teu altar é o meu lugar. Vem. Derrama a Tua glória sobre mim. Vem, vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem para a Tua glória sobre mim. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Então levante suas mãos pra si e diga vem Vem, vem Senhor Vem Senhor E nunca a minha vida ouve Vem Senhor Vem Senhor E nunca a minha vida ouve Vem Senhor Vem Senhor E nunca a minha vida ouve Vem Senhor Vem Senhor E nunca a minha vida ouve Vem Senhor 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 Vem Senhor